Sinto-me muito feliz, foi uma proposta que eu recebi de bom agrado e neste momento sinto-me bem e fui bem recebido por toda a gente neste regresso a casa. Sinto que cresci, sinto que já tenho alguma experiência no futebol profissional, o que me vai ajudar também nesta minha nova etapa como treinador de futebol e o resto é a trabalhar e ajudar a desenvolver jogadores e a equipe. Claro que sim, é sempre importante termos gente de Vila do Cone, gente das caixinas, para mostrarmos também o que é o ADN Rio Apo.